Oi, eu sou a Jerusa e estou com vocês e já vou iniciar uma receita. Aqui eu tenho uma xícara de farinha de milho. Aqui é a farinha de milho e aqui eu tenho uma xícara de leite, vou colocar aqui dentro. Eu vou deixar aqui hidratando. Vou deixar aqui reservado, enquanto vai hidratando essa farinha de milho. Aqui eu tenho três xícaras de polvilho azedo, 125 ml de óleo. É uma receita de um biscoito de polvilho com farinha de milho. Agora vamos misturar assim, fazer como se fosse uma farofinha. Misturando assim o óleo. Pronto, misturou bem assim. Eu tenho uma colher de sobremesa de sal. A farinha de milho já está hidratada, ela fica assim ó. Agora vou colocar aqui dentro. Agora vamos misturar assim. Esse biscoito é muito gostoso. É uma receita bem prática. Misturar bem assim. Pronto, ficou assim. Agora aqui eu vou dar o ponto nessa massa para fazer os biscoitos com ovos. E vou colocar dois ovos. Agora vamos amassar. Tem que amassar mesmo para dar liga nessa massa. Se precisar mais de ovo, eu coloco mais ovo. Olha, não deu ponto ainda, eu vou colocar mais um ovo. Tem que amassar bem para dar liga. Já está começando a dar o ponto, ó. Está soltando totalmente da vasilha. Nós vamos amassando mais um pouco. Já está dando consistência nessa massa. Esse aqui é o ponto da massa. Solta totalmente da vasilha. E fica assim. A massa que você pode trabalhar com ela assim. Esse é o ponto. Agora eu vou fazer os biscoitos com 80 gramas cada um. Eu tenho uma massa aqui para pesar. Se você não tiver a balança, você calcula aproximadamente o tamanho que você quiser. E também o tamanho é opcional. Aqui, ó. Amassar bem assim. Vou tirar só aqui um pouquinho. E vou fazendo assim, ó. Isso é uma opção. Você pode fazer do jeito que você quiser. Eu tenho praticamente aqui uma medidinha. Eu fiz aqui o palitinho. Para ter noção para deixar padronizado, né? Quando for fazer para venda, tem que padronizar. Pronto. Ficou assim. O rolinho. Aí eu venho com o palito fazendo assim. Agora eu vou tirar daqui. E ele fica desse jeito aqui, ó. Agora eu vou colocar na bandeja. Aqui eu já tenho uma bandeja. Já fiz uma aqui. E vou distribuindo assim. Coloquei nada na bandeja. Não passei nada. Estou deixando a bandeja sem passar manteiga ou polvilhar alguma coisa. Somente a bandeja limpa. Vou fazer todos e já volto com vocês. Já estão aqui montadinhos os biscoitos. E o forno já está pré-aquecido a quantos graus? 230. 230 graus. Vamos levar para assar e daqui a pouco eu já volto mostrando o resultado para vocês. Já estão prontinhos aqui os biscoitos de polvilho azedo com farinha de milho. Olha como eles ficaram. Bem assadinhos. Olha para isso. Perfeito. Então é isso. Quantos minutos, Antônio? 30 minutos para eles ficarem assim. Eu achei que assou rápido, né Antônio? Então, todos os ingredientes que eu usei nessa receita estão na descrição do vídeo. Para encontrar a descrição do vídeo, abaixo do vídeo tem três pontinhos e a palavra mais. Vai clicar ali que você vai direto para a descrição do vídeo e lá você vai encontrar várias playlists com várias receitas excelentes. E se você não é inscrito e gostou da receita, se inscreva no canal. Não se esqueça de acionar o sininho das notificações para você não perder nenhum vídeo que eu posto todos os dias. Curta, comente e compartilhe. Envie essa receita para mais alguém que você conhece porque é perfeita. E você pode usar até essa receita também para vender. Agora eu vou quebrar aqui um. Pode ser esse daqui mesmo? Olha só. Bem assadinho. Ele não murcha, né Pedro? Não, ele não murcha. Ele não é aquele biscoito seco. Ele tem uma casquinha, porque ele está quente ainda. Mas ele não murcha e fica dessa forma aqui. Só que ele não é aquele seco. Ele é maciozinho assim, olha só. Bem assadinho, olha os furinhos. Então a gente vai comer esse pedacinho. Que delícia. Muito bom. Então é isso. Gostoso, né Antônio? Gostoso, muito bom. Gente, uma delícia. Se você quiser ler um pouquinho mais salgadinho, acrescenta mais um pouquinho de sal. Assim está bom. Eu gosto assim. Mas se você quiser um pouquinho mais salgadinho, é só colocar um pouquinho mais de sal. Então é isso. Antônio, vamos despedir. Tchau pessoal. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. E eu vou continuar comendo que está muito bom mesmo. Tchau. Tchau. Tchau.